Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Unifor Notícias, especial de Natal. E claro que não poderia faltar nossos quadros, né? Flaquete, saúde em pauta e boletim esportivo. Vai ficar por dentro também de ações sociais que acontecem nesse mês natalino. Tudo isso agora no Unifor Notícias. A pandemia de coronavírus mudou a nossa rotina e também a nossa própria perspectiva sobre a vida. Durante o isolamento social, a ausência dos nossos familiares e amigos acabou dando espaço a sentimentos de bondade e mais ações solidárias. É verdade, por isso você acompanha agora uma matéria especial que vai mostrar como algumas entidades conseguiram se manter durante esse período de pandemia. Um ano atípico, diferente de tudo o que já vivemos. Longe das ruas, das pessoas que amamos e longe do mundo como era antes, o novo normal nos pegou de surpresa. De repente, nossas relações passaram a ser mediadas por telas. Abraços só virtuais. Calor humano só de maneira remota. A pandemia de coronavírus trouxe momentos de muitas perdas e ausências, mas também aflorou nos seres humanos mais atos de bondade e sentimentos de amor ao próximo. A pandemia de coronavírus escancarou as desigualdades e afetou principalmente aquelas populações mais vulneráveis. Em contrapartida em todo o Brasil, nós vimos cada vez mais ações solidárias sendo desenvolvidas para tentar amenizar as necessidades das pessoas mais prejudicadas. Em Fortaleza, por exemplo, a instituição Lar Francisco de Assis, que há mais de 40 anos beneficia idosos carentes, continuou recebendo muitas doações durante a pandemia, graças a pessoas bem intencionadas. Durante o período de pandemia, nós recebemos muitas ajudas, muitas doações. Porque eu acho que a pandemia, ela foi também uma porta de aprendizado para a solidariedade. Muitas pessoas nesse período se sensibilizaram com as causas sociais, com a necessidade do outro. E nesse período nós pudemos atender de uma forma bem generosa, tanto os nossos idosos como nossas crianças. Nova Teixeira, que é coordenadora da instituição, conta que a maior dificuldade que o lar passou a princípio foi o próprio pânico gerado pela pandemia. Mas após driblar em esse medo inicial, as ajudas e contribuições vieram de diferentes fontes, mas todas com um sentimento em comum, a vontade de ajudar o próximo. Palavras para agradecer todas as pessoas, desde pessoas físicas, empresas, grupos solidários, grupos de amigos de WhatsApp, redes sociais, que se juntaram nessa corrente do bem, para que a gente pudesse dar um suporte mínimo aos nossos beneficiários, que são 180 cestas básicas mensais. Então, essas doações, elas tiveram uma importância muito grande. E o que a gente tem a dizer é que nós expressamos a nossa gratidão a cada um deles que nos ajudou nesse período e que continua nos ajudando. Quem também aprendeu ainda mais sobre a importância de ajudar o próximo na pandemia foi a estudante de jornalismo Lígia Grilo. Agora, morando em São Paulo, antes de viajar, a futura jornalista realizou uma ação aqui mesmo em Fortaleza, em setembro, mês do seu aniversário. A jovem distribuiu 50 cestas básicas e 150 kits infantis. Como a gente está no meio de uma pandemia, para mim era muito triste comemorar, celebrar, tendo tanta gente passando por necessidade, tanta gente sofrendo e morrendo com a doença. Então, eu resolvi fazer uma ação que eu intitulei de Me Ajude a Ajudar, para arrecadar dinheiro para serem convertidos em cestas básicas, para a gente ajudar o pessoal da comunidade Terra Prometida, que fica ali na região do Cacipés, que é na Praia do Futuro, em Fortaleza. Bom, então eu comecei com uma vaquinha, onde eu arrecadei R$ 1.800, isso de amigos, familiares, teve até gente desconhecida que doou, fiquei muito feliz. E também, além das 50 cestas básicas, distribuiu 150 kits infantis. Mas a Lígia não para por aí. Agora, ela pretende realizar outra ação já na cidade de São Paulo. O que parece é que ser solidário é um ato contagiante, que além de fazer a diferença na vida daqueles que são beneficiados por essas ações, transforma também a vida de quem contribui. Eu fiquei muito grata, muito feliz, eu acho que foi o melhor presente de aniversário que eu poderia ter ganhado, sentir que eu realmente estava ajudando, que eu realmente estava fazendo alguma diferença para aquelas famílias. E eu com certeza pretendo fazer outros projetos desse tipo, tanto é que foi por causa disso que eu resolvi criar meu projeto, que eu chamo de Mude o Mundo Comigo. Uma conta no Instagram que eu criei para incentivar as pessoas a quererem mudar o mundo, porque a gente pode mudar o mundo. E foi desse sentimento que partiu a minha iniciativa. Eu estou tentando encontrar formas de ajudar, uma forma de fazer a diferença, de distribuir solidariedade e alegria para as pessoas que precisam. E é muito gratificante a mensagem que eu queria deixar, que você pode fazer a diferença também, mesmo que seja uma pequena ação, que seja o suficiente, nem que seja para um dia mais feliz. Quem é que não ama chegar nesse finalzinho de ano e assistir um bom filme natalino? O Claquete Especial de Natal está chegando com dicas de filme de Natal. Confere aí! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Claquete. Nós estamos no Natal e eu não sei vocês, mas eu particularmente amo essa época do ano. E é claro que nós aqui do Claquete não deixaríamos de indicar para vocês filmes natalinos, para vocês já entrarem no espírito dessa data tão esperada. O primeiro filme que eu vou indicar é Amor com Data Marcada. Em Amor com Data Marcada, Sloane é uma ácida jovem que gosta de sua vida de solteira, acreditando não precisar de namorado. Jackson é um solteiro divertido que foge de relacionamentos. Quando a pressão de amigos e familiares cresce para que eles encontrem um amor, os dois fazem um acordo. Ser o par um do outro em ocasiões especiais. Mas o que fazer quando novos e indesejados sentimentos começam a surgir entre eles? Nós queremos um solteiro divertido. Vamos, amigos com um solteiro, nunca é pior. Vamos fazer um solteiro. Não-sexual solteiro de agora. Isso é ótimo. Vamos evitar essa pressão de pressão. E toda essa juridão. Eu quero que você encontre alguém que tem potencial real. O filme chegou na Netflix e mostrou que as comédias românticas têm bastante força na plataforma, se tornando o mais assistido da Netflix atualmente. A segunda indicação vai para o filme Tudo Bem no Natal que Vem, com o ator Leandro Hasson. Quando me perguntam por que eu não gosto do Natal, eu tenho uma razão bem simples. Eu nasci no Natal. Quem faz aniversário no Natal sabe. Não dá para competir com um aniversariante muito mais carismático que você. Jorge é um homem rabugento que sempre odiou o Natal e costuma fazer de tudo para evitar as comemorações dessa data. Na véspera do feriado, ele cai do telhado e bate a cabeça. Quando acorda, percebe que está vivendo o Natal do ano seguinte e continua revivendo diversos natais em um ciclo interminável. Jorge, hoje é dia 24 de dezembro de 2012. Eu só lembro do Natal passado. Para mim é como se fosse ontem. E o que aconteceu depois disso? O ano inteiro. Não, 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 não. Eu odeio o Natal. Para mim é seu segundo seguido. É tudo muito igual. É para ver ou para comer? Se eu tomei uma pancada na cabeça e perdi a memória, basta bater ele na minha cabeça novamente que a memória volta. Cadá, você ouviu isso antes? No Chaves. Ei! O filme foi um sucesso no mundo todo, estreou há uma semana na Netflix e foi o terceiro mais visto do serviço de streaming no final de semana. E por último, o filme Dez Horas para o Natal. Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separaram, Júlia, Miguel e Bia bolam um plano para reunir novamente Marcos Henrique e Sônia e assim relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família. Mas, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois faltam apenas 10 horas para o Natal. Ai, Papai Noel, se você existe mesmo, me arranja um milagre para esse Natal, por favor! Um Natal inesquecível! 10 horas para o Natal! Bom, é isso pessoal, o clacete dessa semana vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo, feliz Natal e até a próxima! A ceia de Natal é um dos momentos mais esperados, mas para quem está de dieta, nem tanto, viu? O Saúde em Pauta dessa semana está chegando com o nosso repórter Flamarião Filho, que vai mostrar as comidas mais saudáveis para a ceia de Natal. Olá, bem-vindos a mais um Saúde em Pauta! Em época de Natal, hoje a gente vai falar sobre os alimentos mais saudáveis na ceia natalina. Quer saber quais? Vem comigo! E para começar, claro, não poderia ser diferente, o prato principal. Peru! Exatamente, essa que é a carne mais saudável possível, com zero de gordura, rica em nutrientes, em vitaminas, assim você não precisa se preocupar em quebrar a dieta na ceia. O próximo é um prato bem típico dessa época do ano, é o famoso salpicão. Com alimentos leves, ricos em proteína e vitaminas, deve ser bem usada na ceia de Natal. Só uma coisa, troca a maionese por requeijão, fica mais saudável. A próxima é a polêmica uva passas, é aquele ingrediente ame ou odeie, não é? Você pode até não gostar, mas uma coisa você tem que concordar, é saudável. Rica em proteínas, em vitaminas, é uma boa pedida para esse Natal. O lado negativo é que é um pouco calórica, mas sabendo dosar, cai muito bem no jantar de fim de ano. Esse foi mais um Saúde em Pauta, a gente fica por aqui. Bom fim de ano, bom Natal e até a próxima! Passamos por um ano atípico, mas o mundo do esporte não para. O Boletim Esportivo está chegando cheio de informações para você, com a nossa repórter Mariane Sobrinho. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Boletim Esportivo dessa semana. E é em clima natalino que hoje nós vamos começar falando de futebol feminino. As meninas do Vozão enfrentaram a equipe do Botafogo para decidir quem avançaria para as semifinais da competição. Confere aí o que aconteceu. No último domingo, dia 20, as meninas do Vozão entraram em campo contra a equipe do Botafogo para conquistar a classificação para a elite do futebol feminino. Logo aos 20 segundos do primeiro tempo, o Botafogo abriu o placar. A camisa 11, Kelly, foi a responsável pelo gol. O Botafogo tentou ampliar o placar ainda aos 5 minutos da primeira etapa e deu trabalho para a goleira do Ceará, Mayara. O restante do primeiro tempo foi marcado por tentativas de ambos os lados, mas o placar encerrou em 1 a 0 para a equipe visitante. Com 36 minutos do segundo tempo, Juliana do Botafogo tentou ampliar o placar para a equipe do Rio de Janeiro, mas a bola passou pelo lado de fora. Nos 45 minutos, foi a vez do Ceará tentar empatar a partida, mas sem muito perigo de gol, a bola ficou nas mãos da goleira Rubinho. O Botafogo ainda pressionou as meninas do Vozão no final da partida, mas o placar permaneceu o mesmo. Com 51 minutos, as meninas do Vozão chegaram ao ataque, mas nada de gols por lá. A partida já estava parada por impedimento. O Ceará ainda pressionou no final, mas não conseguiu garantir a classificação. Logo, o Botafogo agora faz parte da elite do futebol feminino. No mesmo dia, a equipe do Ceará, agora pelo futebol masculino, jogou contra o Leão do Psi. Fortaleza e Ceará protagonizaram o sétimo Clássico Rei da temporada. No último domingo, Fortaleza e Ceará se enfrentaram na Arena Castelão pelo último Clássico Rei do ano de 2020. A primeira chance de gol foi do Fortaleza. Bruno Mello recebeu e ficou de frente com o goleiro Richard, mas desperdiçou a oportunidade. Pouco depois, Lima é derrubado dentro da área e é marcado pênalti a favor do Ceará. Vina cobrou e Felipe Alves levou a melhor, fazendo grande defesa. A equipe do Vovô continuou pressionando, criando três oportunidades, mas todas parando no goleiro Felipe Alves. O Fortaleza ainda buscou assustar na primeira etapa. O volante Felipe tentou um chute cruzado, mas não apareceu ninguém para finalizar. No início do segundo tempo, Lima disparou para a área e marcou o primeiro gol do Alvinegro na partida. Logo em seguida, a equipe Tricolor ficou próxima de marcar, mas a falta foi assinalada antes da bola cruzar a linha do gol. Logo após, Kleber recebeu o passe de Vina e arriscou um belo chute, marcando o segundo gol do Ceará no Clássico Rei. Nos últimos minutos da partida, Juninho levantou o pé, que acabou atingindo o rosto de Fernando Sobral e foi expulso diretamente. Assim, a partida se encerrou em 2x0 para o Ceará. Com o resultado, o Alvinegro consegue os três pontos na tabela, somando 35. Já o Tricolor se mantém com os 30 pontos. Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Flamengo na Arena Castelão às 7 da noite, enquanto o Ceará enfrenta o Santos na Vila Belmiro às 6 e 15 da noite. O nosso boletim esportivo está chegando ao fim, mas antes disso, eu preparei uma matéria especial que vai contar a história da Virgínia, atleta de jiu-jitsu aqui da Unifor. Algumas paixões começam desde muito cedo e foi assim que aconteceu com a Virgínia e os jiu-jitsu. Aos 6 anos, a atleta já descobriu o que mais gostava de fazer. E não era brincar, mas sim lutar. O meu amor pelo jiu-jitsu começou quando eu tinha 6 anos, que eu tinha um primo que morava comigo e o pai dele era o único professor de jiu-jitsu na cidade onde a gente morava, que era Maranguapa. E ele me convidou para fazer um treino, eu aceitei e desde então não parei mais de treinar. Em 2004, eu participei da minha primeira competição, eu lutei com um menino e eu ganhei o campeonato. E também nos treinos, eu era a única criança mais nova na academia e tinha outros homens que me ajudavam bastante. E às vezes eu chegava no treino, eles estavam sentados no chão, eu ia para as costas dele, dava um estrangulamento. E hoje o estrangulamento é a minha finalização preferida, que era o que eu já praticava mais quando eu era criança. A atleta, que já foi campeã de grandes competições, como o Campeonato Brasileiro em 2013, Campeonato Universitário em 2018 e 2019, além de campeã Norte-Nordeste em 2019, ainda almeja mais conquistas. Todo atleta sonha um dia em ser campeão mundial na Califórnia e esse é um dos meus desejos como atleta. Mas atualmente o meu maior pensamento é em transmitir conhecimentos para outras pessoas e poder ajudar a salvar vidas. Porque a gente sabe que o esporte ajuda muito a tirar pessoas do tráfico, do mundo das drogas. E é uma coisa que eu sinto muito à vontade. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E dentro do esporte, o meu maior desejo é poder ajudar muita gente e elas serem campeões não só no jiu-jitsu, mas como na vida pessoal. O amor e os ensinamentos que adquiriu com o esporte são tantos que a nomeação somente de atleta já não bastava e se estendeu ao de professora. Comecei a dar aula, ter minha própria turma em 2016, quando eu ainda era faixa roxa, morava no Maranguape, tinha uma turma exclusiva para mulheres. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu auxiliava em alguns treinos com uma professora. E hoje em dia tem uma turma feminina também e uma turma mista, tanto homens como mulheres treinam comigo. E independente de ser como atleta ou professora, o local em que a Virgínia deseja estar é no Tatama. E é isso, pessoal. O nosso Boletim Esportivo fica por aqui. Até a próxima e um Feliz Natal para você aí de casa. E é isso aí, pessoal. Infelizmente, nosso Unifon Notícias está chegando ao fim. Mas próxima sexta-feira a gente se encontra de novo nesse mesmo horário. Um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz para você e a sua família. Até a próxima e tchau, tchau. E até a próxima e tchau, tchau. E aí